E a coluna de Guilherme Amado trouxe hoje que e-mails da presidência apontam que Jair Bolsonaro teve pelo menos três reuniões secretas com comandantes militares nos dias seguintes à derrota nas urnas para Lula. Os encontros aconteceram no Palácio da Alvorada e foram omitidos das agendas de Bolsonaro e dos chefes dos três poderes das Forças Armadas. As reuniões constam de registros feitos pelo ex-ajudante de ordens, Jonatas Diniz Vieira Coelho. Os e-mails dos auxiliares de Bolsonaro foram enviados à CPMI do 8 de janeiro. O primeiro encontro na Alvorada, onde Bolsonaro morava, aconteceu na manhã do dia 1º de novembro, dois dias após a vitória de Lula no segundo turno das eleições. A mensagem citou comandantes de força, ou seja, general Marco Antônio Freire Gomes, comandante do Exército, almirante Garnier Santos, comandante da Marinha e tenente-brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, comandante da Aeronáutica. No dia seguinte, em 2 de novembro, a agenda pública de Bolsonaro ficou vazia, mas a que não foi divulgada mostrou uma reunião de Bolsonaro naquele feriado de finados. Os participantes, general Freire Gomes, comandante do Exército, almirante Garnier Santos, comandante da Marinha e o senador Flávio Bolsonaro. Em 14 de novembro, outra reunião na Alvorada foi omitida da agenda de Jair Bolsonaro. Às duas e meia da tarde, a agenda, que não foi divulgada, voltou a citar comandantes da força, além dos ministros da Defesa, Justiça, AGU, Controladoria Geral da União, Braga Neto e o almirante Flávio Rocha, secretário especial da presidência. Obrigado. Obrigado. Obrigado.